Eita porra Errou! 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 Já era, galera, já era É Agora tem as granadas ainda, né? Ah, filho da mãe, cara! Olha lá que lixo de jogo Jogo, filho da puta Jogo lixo, cara! Eu fiquei bugado Como você é burro Como ele estava em cima Mais uma vez perdi pro bosta Mais uma vez perdi pro merda Pro lixo Exatamente